Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Diego Adriano, aqui no curso de Licenciatura em Matemática e AD, com a disciplina de Geometria Plano Espacial. E hoje na nossa aula da unidade 4, nós vamos estudar volumes e áreas de figuras geométricas. Então, nós vamos estudar, pessoal, a parte da geometria espacial, que é uma parte que está relacionada ao cálculo de volumes de sólidos, certo? E aqui na aula de hoje nós vamos estudar os principais sólidos com o cálculo do seu volume e da área. Então, o primeiro sólido que nós vamos estudar é o prisma. O prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, na qual as bases se situam em planos paralelos, certo, pessoal? A base aqui superior e a base aqui inferior são paralelos. Quanto à inclinação das suas arestas laterais, os primas podem ser retos ou oblicos. No caso aqui, a gente tem um prisma reto. E aqui nós temos a aresta, que é a altura, certo? Aqui seria chamado de aresta lateral. Então, aqui eu tenho as arestas laterais. E aqui eu tenho as arestas da base, tanto da base superior, certo? Quanto aqui da base é a base inferior, nesse caso desse prisma. Então, aqui seria a aresta da base. Aqui nós temos a face lateral. Então, eu tenho aqui as faces laterais. E, como já falado anteriormente, eu tenho aqui uma base superior e uma base inferior, nesse caso aqui. Então, aqui nós temos alguns tipos de prisma. Então, os prismas, eles são nomeados de acordo com a sua base. Então, por exemplo, um prisma triangular significa que a sua base é um triângulo. Então, a base desse prisma aqui é um triângulo. Um prisma quadrangular significa que a sua base é um quadrado. Um prisma pentagonal significa que a sua base é um pentágono. E assim sucessivamente, certo, pessoal? Os prismas vão ser nomeados de acordo com a sua base. A área total de um prisma vai ser calculado pela soma das áreas da base, certo? Tanto da base superior ou inferior. Então, duas vezes a área da base mais a área lateral. Que essa área lateral, certo, pessoal? Vai ser o lado vezes a altura. Então, ou seja, vai ser aquela arestazinha vezes a aresta lateral que coincide com a altura. Certo, pessoal? Então, a área total de um prisma vai ser duas vezes a área da base mais a área lateral. Já o seu volume vai ser a área da base, que vai depender do tipo de prisma, se ele é triangular, quadrangular, pentagonal e assim sucessivamente, vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura vai ser o volume de um prisma. Vamos falar agora sobre o paralelepípedo, certo, pessoal? Então, o paralelepípedo é um tipo de prisma. Se nós observarmos, ele tem como uma, a sua base, um retângulo, certo, pessoal? Ele tem um retângulo. Então, o volume de um paralelepípedo é você multiplicar as três arestas. Tanto a aresta aqui, digamos aqui, do comprimento, quanto essa arestazinha B, que é da largura, e essa arestazinha C, que é da altura. Como se fosse aqui, a área da base com a área de um retângulo, né? O comprimento vezes a largura, vezes a altura, que nesse caso aqui é C. Então, o volume de um paralelepípedo, nesse caso aqui, um paralelepípedo retangular, vai ser a multiplicação das arestas A, B e C. Já a área de um paralelepípedo, nós temos que observar o seguinte, ó, as bases são retangulares, certo? São retangulares. Então, eu tenho aqui uma base em cima e uma base embaixo. Aí, eu teria também as minhas faces laterais. Eu teria aqui as minhas faces laterais. Então, observe, ó, eu tenho dois retângulos que têm as dimensões A e B, que é aqui esse de cima e o de baixo. Eu tenho dois retângulos que têm as dimensões A e C, que são dessas faces aqui da frente e lá do fundo. E tenho dois retângulos com as dimensões B e C, que são essas faces aqui laterais. Então, se a gente perceber, a área de cada retângulo desse é a base vezes a altura, certo? Como são dois, nós vamos ter a soma desses dois retângulos de cada face. Então, a área total de um paralelepípedo vai ser duas vezes AB, que é aqui em cima e embaixo, mais duas vezes AC, que é esse da frente com o de trás, mais duas vezes BC, que são esses dois aqui laterais. Colocando dois em evidência, então, a área total de um paralelepípedo é duas vezes AB mais AC mais BC, onde A, B e C são as arestas, viu, pessoal? São essas arestasinhas aqui. Vamos aqui para um exemplo. Uma caixa d'água em forma de paralelepípedo retângulo tem dimensões 1,8 metro, 15 decímetro e 80 centímetro, certo? Qual a sua capacidade em litros? Então, a gente tem que calcular o que? O volume. O volume desse paralelepípedo. Observem que as medidas das suas dimensões não estão na mesma unidade. Então, nós temos que transformar para a mesma unidade, seja metro, seja decímetro, seja centímetro. Nesse caso, como ele quer a resposta em litros, nós temos que observar que um decímetro cúbico é um litro. Então, é melhor que a gente coloque tudo em decímetro. Olha só. 1,8 metro vai ser 18 decímetro. 15 decímetro não precisa mais fazer nada. E 80 centímetros é igual a 8 decímetros. Então, colocando tudo na mesma unidade, que é decímetro, o volume vai ser a multiplicação das arestas, que no caso é 18, 15 e 8. Então, nós temos 2.160 decímetros cúbicos. Como 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, então, eu tenho 2.160 litros, que seria a resposta letra E. Vamos falar um pouco aqui do cubo. Então, o cubo é um paralelopípedo reto retângulo que tem as suas dimensões das suas arestas iguais. Então, todas elas vão ser iguais. Então, olha só. No caso lá da área total, que nós teríamos no paralelopípedo que as arestas não fossem iguais, seria 2 vezes a aresta da base, mais a aresta da face lateral, mais a aresta da face da frente. Certo? Então, como as faces possuem a mesma aresta, Então, a vezes a dá a ao quadrado. Aqui dá a ao quadrado. E aqui dá a ao quadrado. a ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado, eu tenho 3a ao quadrado. Multiplicado por 2, então, a área total de um cubo é 6a ao quadrado. Lembrando que esse a é o quê? A nossa aresta. O volume vai ser a multiplicação também dessas arestas. Então, a vezes a vezes a é igual a a ao cubo, que vai ser o volume de um cubo. E aqui nós temos a diagonal de um cubo. Olha só. A diagonal nós vamos calcular ela mediante o teremo de Pitágoras. Certo, pessoal? Mas como as arestas vão ser iguais, nós teremos aqui 3a ao quadrado. Tirando aqui a raiz quadrada de a ao quadrado é a, Então, a diagonal de um cubo é a raiz de 3. Vamos falar agora sobre o cilindro. O cilindro, pessoal, ele é muito importante. Porque tem muitas aplicações no dia a dia em relação ao cilindro. Como a gente pode ter uma garrafa de guaraná, uma lata de óleo, uma lata de sardinha, uma panela. Essas formas geométricas são conhecidas como cilindros. E agora nós vamos conhecer como se calcula tanto a área de um cilindro quanto o volume de um cilindro. Então, a área de um cilindro, pessoal, no caso aqui um cilindro reto, observe que eles têm uma base, certo? Que essa base aqui, tanto em cima quanto embaixo, é um círculo. Aí nós temos que lembrar a área de um círculo. A área de um círculo é πr ao quadrado. Logo, eu vou calcular essa área duas vezes. Então, a área total vai ser duas vezes a área de um círculo. Certo, pessoal? Duas vezes a área da base. Mais a área lateral. Se nós observarmos, vai ser a altura do meu cilindro. Mas, quando a gente, digamos assim, entre aspas, cortar e abrir esse cilindro, nós teríamos aqui o comprimento. Calcula o comprimento desse círculo da base. Professor, como é que eu calculo o comprimento de um círculo? 2πr, certo? Então, o comprimento do círculo é 2πr. Logo, a área lateral vai ser 2πr vezes h. Tudo bem? Então, somando essas duas áreas, duas vezes a área da base mais a área lateral, nós temos a área total de um cilindro. E o volume vai ser a área da base vezes a altura. E a base nós temos que é o quê? É um círculo, que é πr². Então, o volume de um cilindro, nesse caso aqui, vai ser πr² vezes o h, que é a nossa altura. Vamos falar um pouco sobre pirâmides. As pirâmides, pessoal, a base dela pode ser qualquer polígono. Então, nós podemos ter uma pirâmide quadrangular, uma pirâmide hexagonal, uma pirâmide pentagonal. Depende muito da sua base. A sua base vai dar a nomenclatura de uma pirâmide. Certo? E aqui nós vamos calcular tanto a área da pirâmide quanto o volume da pirâmide. Então, olha só. A pirâmide pode estar inclinada. E aqui nós calcularíamos a altura dessa pirâmide ou uma pirâmide reta, que vai ser essa distância desse vértice até a base. Isso aqui seria a altura da pirâmide. Certo, pessoal? Tanto ela sendo ou obícola, no caso aqui, digamos assim, tortinha um pouquinho, quanto ela sendo reta. Então, aqui nós podemos calcular a área total, que vai ser o quê? A área da base mais a área lateral. Então, calcular as áreas laterais, que são os triângulos, nós teríamos a área lateral e a área da base vai depender do formato da pirâmide. Se ela é uma pirâmide quadrada, uma pirâmide hexagonal, uma pirâmide pentagonal. Então, vai depender disso. Já o volume, ele vai ser um terço da área da base vezes a altura. Lógico que essa área da base vai depender de qual base vai ser formada essa pirâmide. Certo, pessoal? Continuando, nós vamos falar agora sobre o cone. Certo, pessoal? O cone é um sólido formado por uma região de todos os pontos de um segmento de reta que tem uma extremidade P, que aqui é o vértice, e a outra em um plano qualquer da região. É como se fosse uma pirâmide com a base redonda. Certo? Uma pirâmide com a base redonda. Uma base, um círculo. Seria o nosso cone. Então, olha só. Para calcular a área de um cone, nós temos que calcular a área lateral mais a área da base. A base de um cone, nós temos que é um círculo. E a área de um círculo é πr². Agora, a área lateral, nós precisamos calcular esse segmento aqui, G, que ele é chamado de geratriz. Certo? E para calcular ele, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Nós temos aqui a altura do cone, o raio da base, e aqui a nossa geratriz. E observamos que no triângulo retângulo, a geratriz seria exatamente a hipotenusa. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, G² é igual o H² mais o raio ao quadrado. Certo? A área lateral desse cone, ela vai ser em função tanto dessa geratriz quanto do raio. Então, a sua medida vai ser πr do raio vezes G, que é a nossa geratriz. Então, a área total vai ser a área lateral, que é πr vezes G, mais a área da base, que é πr². Então, essa é a fórmula de calcular a área total de um cone. Já o volume, ele é bem tranquilo, porque o volume de um cone é um terço do volume do cilindro. Então, o volume do cilindro é a área da base, que é πr² vezes a altura. Então, o volume do cone é um terço desse valor, um terço de πr² vezes a altura H. Então, em outras palavras, podemos considerar o cone como se fosse uma pirâmide de base redonda. Certo? Que foi comentado anteriormente. vamos fazer aqui alguns exercícios. Numa caixa de água em forma de paralelopípedo reto retângulo, cujo comprimento é de 6 metros, a largura é de 5 metros e a altura é de 10 metros. Coloca-se um sólido de forma irregular que afunda ficando totalmente coberto pela água. sabendo-se que o nível da água eleva-se em 20 centímetros sem derramar, calcular o volume desse sólido. Questão muito interessante. Então, olha só, vamos colocar aqui como é que está se comportando essa situação. Eu tenho uma caixa d'água que tem as medidas de 6 metros de comprimento, 5 de largura e 10 de altura. O que acontece é que quando se coloca esse sólido dentro da água, a água vai subir 20 centímetros que em metro vai dar 0,2. Então, nós vamos calcular esse volume aqui que tem como área aresta 6, 5 e 0,2. Esse volume que cresceu de água é exatamente o valor do volume desse sólido. então calculando o volume vai ser a área da base que é 6 vezes 5 certo? Que dá 30 vezes a altura a altura que aumentou aqui da água que é 0,2. Então, 6 vezes 5 vezes 0,2 dá 6 metros cúbicos. Então, esse seria o valor desse sólido irregular colocado dentro dessa caixa d'água. vamos aqui para mais um exemplo. No desenho a seguir, dois reservatórios de altura H e raio R, um cilindro e outro cônico, estão totalmente vazios e cada um deles será alimentado por uma torneira, ambas com a mesma vazão. se o reservatório cilíndrico leva duas horas e meia para ficar completamente cheio, o tempo necessário para que isto ocorra com o reservatório cônico será de quanto? Como a gente viu, o volume de um cone é um terço do volume do cilindro. Então, se esse cilindro demora duas horas e meia levando em minutos duas horas dá 120 mais meia 30 minutos. Então, seria 150 minutos. Então, a resposta correta seria dividir esses 150 minutos que vão ser necessários para encher esse reservatório cilíndrico dividir ele por 3 que é um terço. Então, um terço de 150 minutos é igual a 50 minutos que seria a letra D a resposta correta. Certo? O volume do cone é um terço do volume do cilindro. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês, bons estudos e até a próxima. e até a próxima.